Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Como sempre, é muito bom ter você por aqui. Tem muita gente inscrita aqui no nosso canal que estuda exclusivamente para concursos públicos da área financeira, da área bancária. Inclusive, atualmente, a gente tem dois ótimos concursos públicos dessa área, né? São os principais concursos, que no caso é o concurso da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Nordeste. Inclusive, se você acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, você sabe que ultimamente a gente tem falado muito sobre esse concurso do Banco do Nordeste, principalmente. Mas eu estou passando aqui para te avisar que a gente tem um outro concurso público também da carreira bancária, que é muito importante você participar. E que talvez aí, devido à correria do dia a dia, você nem tenha se dado conta, mas eu estou aqui realmente para te avisar. Que no caso, é o concurso do BRB. Eu sei, a sigla é muito parecida, inclusive, com a sigla do Banco do Nordeste. Só que no Banco do Nordeste, a gente chama de BNB. E hoje, eu quero te falar do concurso do BRB, que no caso, é o Banco de Brasília. Esse concurso, gente, está com o edital na praça. O edital já está publicado. O dispositivo oferta um total de 100 vagas imediatas. E, claro, uma dessas vagas poderá ser sua. Ou seja, são vagas imediatas. Você passou na prova, você vai começar a trabalhar imediatamente. Além dessas vagas imediatas, nós também teremos a formação do CR, do Cadastro de Reserva. Todas essas oportunidades são para o cargo de analista de TI, você sabe, né? TI é a tecnologia da informação. Um excelente cargo para se trabalhar. O que é excelente também nesse concurso é a remuneração. Porque lá no edital está escrito que os candidatos aprovados nesse certame receberão um salário mensal de R$10.204,91 mensais, né, pessoal? O que é um ótimo salário, tendo em vista que atualmente, em 2024, se a gente fazer uma comparação, o salário mínimo que é pago atualmente a um trabalhador aqui no nosso país não chega nem mesmo na casa dos R$1.500,00 por mês. E aí você imagina só você, todos os meses, ganhando aí quase R$11.000,00. Eu tenho certeza que é um valor que vai agradar a você. Outra coisa que eu acredito que também vai agradar a você é a questão da jornada de trabalho. Porque enquanto a maior parte da população brasileira trabalha 8 horas por dia, você vai trabalhar 2 horas a menos, ou seja, 6 horas diárias. Então você vai ter um tempo maior para fazer outras coisas aí durante o seu dia a dia. Você vai ter um bom tempo, um tempo hábil para estudar para esse concurso, uma vez que a prova objetiva está agendada para o dia 14 do 7, ou seja, 14 de julho. A banca que vai examinar os candidatos é o Instituto Americano de Desenvolvimento que nós conhecemos simplesmente pela sigla de IADS. IADS é uma banca, inclusive pessoal, muito parecida com a banca Quadrics. São empresas que têm perfis muito parecidos. A IADS tem uma característica muito conhecida que é a questão de formular questões com textos muito longos. Com textos realmente feitos propositalmente para cansar o candidato e consequentemente para induzir o participante ao erro, para que realmente o candidato marque a questão errada. A IADS realmente tem essa característica. Se você nunca fez prova dessa banca e você vai participar desse concurso, você vai constatar isso que eu estou falando para você. Inclusive, é a IADS também que vai organizar o concurso dos Correios que deve sair agora em 2024. Beleza, pessoal? Então, eram essas as informações que eu queria passar para vocês nesse vídeo, tá bom? Deixar você aí consciente de que a gente está com esse concurso do BRB disponível para você participar. Então, não perca essa chance. Se você tem o sonho de trabalhar em banco, de atuar na área bancária, talvez essa seja a oportunidade da sua vida, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado aqui dessa nossa interação, desse nosso bate-papo. Se realmente esse vídeo foi útil para você, desce aqui e curte o nosso conteúdo. Se inscreva no canal para você receber os nossos próximos vídeos, que todas essas ações que você faz são muito importantes aqui para o canal Lá Conquiceiro, tá bom? Vou ficando nessa. Um abraço e até a próxima.